Música Você não é deste lugar Bom dia com Jesus, eu sou o pastor Guilherme E se você está aqui nos acompanhando pela primeira vez Quero deixar aqui o meu abraço fraternal a você Lhe agradecendo pela sua audiência E pedindo a você que ao terminar deste vídeo Se você sentir que este vídeo tocou a você de alguma forma Que você compartilhe ele com mais pessoas Estamos colocando sempre aqui Tanto no Youtube como também no Facebook e no Instagram E fazendo através do WhatsApp o envio também Do áudio aqui desses devocionais Para os irmãos aí em suas casas Quero lembrar também Que você pode sempre que nós citarmos aqui essas mensagens Olhar na descrição aqui do vídeo Nós temos aí os canais E você pode procurar por essas mensagens Nesses canais que estão E ler na íntegra se você assim desejar Tá bom? Nós vamos hoje agradecer a Deus Pelo mês que passou, né? Por até aqui O Senhor ter nos ajudado E pedir também a graça do Senhor Estendida sobre nós Para este mês que está apenas começando E que eu creio que tem muitas coisas boas por vir Muitas respostas das tuas orações para chegar E eu creio que você permanecendo no caminho do Senhor Ao lado da palavra do Senhor Você verá Deus trabalhar sobre você De uma forma muito maravilhosa Pois bem, nós vamos meditar um pouquinho hoje Em Filipenses capítulo 3 Versículos 20 e 21 Diz assim Mas a nossa cidade está nos céus De onde também esperamos o Salvador O Senhor Jesus Cristo Que transformará o nosso corpo abatido Para ser conforme o seu corpo glorioso Segundo o seu eficaz poder De sujeitar também a si todas as coisas Na mensagem A Tempestade que se aproxima Pregada no dia 29 de fevereiro de 1960 A partir aqui do parágrafo 44 Ele contou de uma experiência que ele teve aqui com a sua esposa Uma vez que foram ali a uma loja E eles avistaram uma moça vindo Era um tempo muito frio, de neve e tudo mais Mas essa moça vinha vestida ali Vamos dizer assim, com poucas roupas Se expondo e tudo mais E a sua esposa disse para ele Olha, mas que pode uma pessoa viver assim, sabe? Ter esse tipo de comportamento, né? Sabemos que isso hoje na sociedade Foi extremamente normalizado Mas naquele tempo estamos falando de um ano Muito conservador ainda De muita ética, de muitos respeitos ainda ali Na sociedade E aquilo era visto assim como algo inimaginável Algo estranho E ela, conversando isso com ele Ele disse, olha, isto é o espírito que está na nação A nação gosta disso É o que a nação clama É o que eles querem E nós podemos sempre olhar para estas coisas E trazer isto para nós E pensarmos assim Que cada nação no mundo Tem o seu comportamento Nós somos conhecidos aqui no Brasil No exterior, aí fora Como a terra do carnaval Das festas Do povo bem receptivo E isto é uma marca do brasileiro Sabe? Não importa o que venha pela frente Desde que tenha ali uma festa Desde que tenha ali alguma coisinha para agradar Um pão e um circo ali Então tudo está bem para nós Isto é de gerações Isto não é um problema exclusivo De um tempo De uma época De uma década Isto é de muitos e muitos anos Pode um dia mudar Pode Mas esta é a característica de uma nação Sabe? Que gosta das músicas De muita cultura E no sentido das músicas De vários segmentos religiosos Uma vez que o nosso país É praticamente um continente aqui Então há uma variedade muito grande de coisas Mas a gente deve lembrar Que no meio de tudo isto Você precisa lembrar Que você é um cristão No meio dessas coisas Você está aqui como um peregrino Você está de passagem por este lugar Você não é um morador daqui E isso nos ajuda a entender Muitas decisões que a nação toma Que a sociedade toma Que o mundo hoje decide ter Sabe? Você olha para o mundo hoje E há uma, vamos assim dizer Uma legalização Daquilo que é errado Há ali um apoio Para aquilo que é infundado Nas escrituras E isto vem O mundo inteiro Achando isso normal Achando que o consumo de drogas É normal Que a violência faz parte Não há o que ser feito E isso não é dito logicamente Abertamente às pessoas Mas está na sociedade Está sendo feito isso no mundo Esqueça o nosso país aqui Se pensar nisso a nível mundial O mundo está indo para este lado E aí você fica às vezes até em desespero E você diz Mas como pode tal situação acontecer? Mas sabe o que acontece? Você tem uma visão celestial Há em você um entendimento A luz da palavra te alcançou Você reconhece que por mais Que estejamos aqui nesta terra Este não é o nosso lugar De forma que os costumes Aqui desta terra Não pegam você Não impactam a você Assim a ponto de te fazer mudar Você olha Você acha estranho Você não concorda Mas você segue em frente Você não para Você não aninha nessas coisas Então este é o ponto Em que ele decidiu aqui Que ele comentando com a sua esposa Disse olha Nós só estamos vivendo aqui Sabe? Aqui é o costume da nação americana Mas você deve lembrar Esposa Que nós não somos americanos Nós só estamos vivendo aqui Nós somos filhos e filhas de Deus E eu gostaria que você pensasse nisto Que a palavra de Deus É o que guia você Que a palavra de Deus É o que cuida de você nesta hora Porém temos nascido de cima Lá é a nossa morada Por isso que ao ler a Bíblia A Bíblia não é escandalosa para você A Bíblia não é fanatismo para você Porque você veio de lá Da presença de Deus Você é filho do autor Dessas escrituras A escritura se casa com você A escritura se conecta com você Há um elo que liga você às escrituras Porque é de lá que você veio Da presença de Deus Ele diz Porém Temos nascido de cima O Espírito Santo de Deus Nos tem feito sombra Portanto somos peregrinos E estrangeiros nesta terra Isto aqui não é o nosso lar Mas estamos buscando um que está por vir Cujo artífice e construtor é Deus É isto Portanto quando você é nascido de cima Então você tem o Espírito Santo O qual vem de Deus E isso então muda a sua natureza Você não está conectado aos prazeres desta vida Não é interessante a você Não gera nenhuma sensação em você Não há uma vontade em você De consumir as bebidas deste mundo De acender os cigarros deste mundo De ir às drogas deste mundo De se envolver com os assuntos desta terra Sabemos e a Bíblia é clara em dizer Que o mundo jaz no maligno Está aí toda a sociedade Em todos os cantos deste planeta Sabe corrompido de alguma forma Quebrando alguma lei das escrituras E você precisa lembrar Que o teu lugar não é aqui Que o teu lugar é na presença de Deus E quando você vai à casa de Deus A palavra alimenta você Você se sente bem Você se sente reconfortado Você se sente livre Por quê? Porque você sente que aquilo encaixa com você É Deus completando o vazio da sua vida Então não importa se fosse sua mãe Sua irmã Sua melhor amiga Que estivesse vestida desta forma Porém o cristão O qual é nascido de Deus Ele é nascido de cima As modas deste mundo não os atraem Os costumes e hábitos deste mundo Não o prende mais Ele se viu livre Ele enxerga algo muito melhor do que isto Ele valoriza algo diferente do que o mundo valoriza A sociedade está valorizando a aparência Está valorizando o status Está valorizando apenas a vida financeira Mas nós estamos valorizando outras coisas Cuidamos da nossa saúde Cuidamos da nossa aparência Cuidamos da nossa vida financeira Mas cuidamos principalmente da nossa vida espiritual Então já ele diz Nós somos nascidos de Deus E a simplicidade do Espírito Santo Vem para segui-lo e vigiar E vigiar como é que atua E ainda faz com que você se porte bem Este Espírito Santo veio aqui cuidar de mim De você um consolador enviado Nos guiando em toda a verdade Eu espero que você compreenda que o que Deus tem para você É muitas vezes melhor do que o que a sociedade está lhe oferecendo nesta hora Não se venda a nada neste mundo Não se compare a eles Não queira viver a vida de um brasileiro De um americano De um europeu Porque você não é isto Você é um filho de Deus E você foi chamado para viver como um filho de Deus Lembre disso Coloque isso em teu coração Eu sei que quando falamos isto As pessoas simplesmente rejeitam Irmão Brana vinha dizendo aqui um pouco antes Que quando Noé surgiu e começou a anunciar E dar os avisos de uma grande tempestade que se aproximava Ninguém queria ouvi-lo Ninguém quis parar ali E ajudá-lo a se preparar A construir uma arca Sabe? A proteger a sua família Eram apenas festas Eram apenas bebidas Casavam, davam-se em casamento Era só isso que lhes interessava Os prazeres desta vida Sem cuidar do espiritual Sabemos que a sociedade hoje Pensa desta mesma forma Estamos aqui no mês de novembro E em muitas cidades Inclusive a nossa aqui Há ensaio já sendo feito Para um carnaval de fevereiro A sociedade tem isto em mente Gosta disto Quer isto E é o que eles têm para eles Agora cabe a mim A você saber O que Deus deixou para nós E agarrarmos nisto E saber Olha Esta é a porção que Deus me deu E eu vou segurá-la Até o fim Noé de pé ali na porta da arca Ele era a única via de esperança De segurança Que havia para aquele povo A sua mensagem era constantemente rejeitada Seus avisos eram constantemente rejeitados Mas lá estava ele No posto de dever Você como um cristão Entenda isso Que não importa os caminhos E os rumos Que a sociedade decidir tomar Daqui para frente Continue sendo um verdadeiro cristão Continue sendo um verdadeiro Homem de Deus Uma verdadeira mulher de Deus Seja aquele que mostra às pessoas Que há uma vida diferente Que você não é deste mundo Sabe quando chegava num lugar E as pessoas não te conheciam E de repente diziam Ei, você é um cristão, não é? Eu vi que você é diferente Eu vi que seu comportamento é diferente Quando você mudava de trabalho Sabe? Essa mudança Essa visão que o mundo tinha do crente Precisa voltar Se você perdeu isso É hora Use isso como um recado Como um aviso Para voltar a tomar esta posição Sabe? É ocupar novamente o seu lugar em Cristo E as pessoas veem Ei, você é diferente O que você é? Por que você é assim tão diferente? Olha, eu sou assim Porque Cristo trabalhou na minha vida Cristo mudou a minha natureza Cristo me fez um novo homem Cristo me deu uma nova vida E daqui pra frente Eu estou vivendo para Deus E isso talvez seja o suficiente Para que corações sejam impactados E vidas sejam mudadas Irmão, um sermão pregado É muito bom Uma pregação aí é feita na igreja É maravilhosa Mas o seu testemunho diário Causa um impacto Talvez até maior Do que a própria pregação Feita lá na igreja O teu testemunho Não é de um, de outro Não fique aí pensando no irmão Fulano Pense em você Qual é o testemunho Que você como filho de Deus Está deixando É um testemunho de brigas É um testemunho de intrigas De ofensas Sabe? De contendas Hein? De discussões De inimizades Brigando com o pai Brigando com a família Brigando com os parentes Qual é o teu testemunho Cristão Que você está deixando Para essa sociedade Quando você conseguir responder Essa questão Você vai ver então Um rumo se abrindo Para você Porque se você Mantém o seu bom testemunho Olha Você está sendo Um fiel servo de Deus E se ao analisar isto Você perceber Que algumas coisas Você está fazendo Que não condiz Com a vida cristã Acerte isto E volte A posição correta Tá bom? Relembrando Que passamos aqui Nos nossos devocionais Você que acompanha em vídeo O endereço De alguns tabernáculos Também Aqui em nossa região E eu gostaria Que você Que mora Nessas regiões E que não tem Nenhuma igreja Para ir Ou que está afastado Volte aos caminhos Do Senhor Participe dos cultos Entregue sua vida Ao Senhor Porque a hora Vem chegando Em que você Precisará De tomar Uma posição E eu espero Que a sua posição Seja ao lado De Cristo Amém? Vamos orar Amado e eterno Senhor Graças te damos Ó Pai Por tudo que o Senhor Fez por nós Neste último mês E já agradeço Também pelo que eu sei Que o Senhor Fará por nós Neste mês Que está começando Continuando Cuidando de nós Providenciando O pão de cada dia Nos dando saúde Graça Abençoando Ó Deus Cada decisão Que tomamos Eu lhe agradeço Por tudo Coloco minha vida Em tuas mãos Em nome De Jesus Cristo Amém Senhor Amém Amém